Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Música Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando, queimando Ai como eu queria estar perto de você Música